A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, divulgou os procedimentos do leilão do trem de alta velocidade. O manual já está disponível no site da agência. O leilão é para a concessão da exploração do serviço de transporte ferroviário de passageiros pelo trem de alta velocidade no trecho Rio de Janeiro, Campinas.